Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, a gente vai estar novamente no newsletter da PG, pessoal E dessa vez a gente vai estar testando o Fortunio AX, pessoal Com estratégia e com bet mínima, né, pessoal A gente tá com uma banca aí bem baixa, então a gente vai estar testando aí Pra ver se a gente consegue alavancar aí no Fortunio AX com bet mínima, né Então já se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta e compartilha o vídeo aí E já ativa o sininho das notificações aí pra ficar ligado nos próximos vídeos do canal aí, beleza, pessoal? Vamos lá, modo normal, né Cinco rodadas aí Três Quatro Cinco E pra quem quiser estar conhecendo essa plataforma, vou estar deixando o meu primeiro comentário fixado Pra quem quiser estar conhecendo lá Poder estar jogando também esses slots, beleza? Vamos lá, dez rodadas aí no modo automático agora No modo turbo, pessoal, vamos lá Vamos ver se ele vai estar apagando aí Vamos lá Beleza, nada, pessoal, vamos lá Cinco rodadas novamente Duas Três Opa Vem, 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 vem Quase Quatro Boa, apagou Cinco Fechou Dez rodadas no modo automático agora Quase, pessoal Quase ou vezes dez Faltou um Faltou um pra ou vezes dez ali, pessoal Foi quase uma forrada top ali, pessoal Vamos lá Duas Duas, opa Vem Quase Três Quatro Cinco Cinco Dez rodadas no modo automático Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vem, 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 vem Paga, 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 paga Bônus Quase, pessoal, vamos lá Mais cinco Beleza Duas Três Quatro Cinco Boa Forremo, pessoal Forremo Olha só isso, pessoal Forremo demais Forremo Tá lá Recuperemos a nossa banca Vamos lá Mais cinco rodadas aí, então Uma Duas Três Quatro Cinco Beleza Modo automático Dez rodadas Vamos ver se a gente consegue pegar o bônus, pessoal Tá brilhando bastante E já ameaçou várias vezes aí Então a gente tem chance de tá pegando o bônus aí Vamos lá Beleza Mais cinco rodadas Duas Três Quatro Cinco Modo automático Dez rodadas no modo automático Vamos lá Vamos lá Vem, 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 vem Vamos lá Vamos lá Duas Três Quatro Cinco Beleza Modo automático Novamente Boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Paga 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 Uma Duas Três Quatro Cinco Mais dez rodadas no modo automático Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem que pagar, pessoal Tem que pagar aí Vamos lá Aumentamos a bet Uma Duas Três Quatro Pagou, pessoal Forremo Forremo Olha isso, pessoal Forremo demais, pessoal Forremo demais Pagou, pessoal Pagou na última, pessoal Com a bet de um e cinquenta, pessoal Olha isso Olha isso, pessoal Forremo Forremo demais, pessoal Não, não Chega, pessoal Conseguimos aí dobrar praticamente a nossa banca A gente vai ficando por aqui Então já se inscreve no canal Deixe seu like Comenta e compartilha o vídeo aí Eu vou estar deixando o link dessa plataforma Que está pagando super bem aí, pessoal No primeiro comentário fixado Para quem quiser estar conhecendo lá E poder estar pegando seu bônus aí nos slots da PG Beleza? Então é isso Um forte abraço para vocês E até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto